Graça e paz seja com você, eu sou o Ribeiro e eu trago mais uma dúvida aqui para o quadro Opina Ribeiro. Caso você deseja participar desse quadro, comente abaixo desse vídeo ou em qualquer vídeo aqui do canal. Basta usar a hashtag Opina Ribeiro com a sua pergunta que eu estarei trazendo a minha posição no próximo vídeo. E para esse vídeo eu quero trazer a pergunta do inscrito Castro Neves que fez a seguinte questão. Hashtag Opina Ribeiro, Cristão pode acompanhar futebol como essa Copa do Mundo que acontece na Rússia? Estaria pecando a Deus se eu estiver torcendo para o Brasil? Abraços e parabéns pelo trabalho exemplar no canal. Muito obrigado irmão Castro pela sua opinião, pela sua pergunta e pelo carinho no seu comentário. Mas entenda isso, Cristão não está previsto de acompanhar qualquer tipo de esporte, de torcer, de acompanhar qualquer notícia. Mas falando desse torneio por si só, que é a Copa do Mundo realizado na Rússia neste ano de 2018, eu quero apenas lembrar um versículo bastante simples e direto que está em 1 Coríntios capítulo 6 verso 12, a parte B que diz o seguinte. Tudo me é listo realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Você frisa muito bem esse versículo, que nada me domine. Desde que essa tal atividade, esse torneio por si só não te permitir, não afete a sua rotina, a sua responsabilidade com o nosso Deus, a sua intimidade com o nosso Criador, você pode curtir, comprar a camisa de ascensão brasileira, comprar a bandeira do Brasil, como é o meu caso, inventar a sua casa, torcer com muita euforia, alegria com amigos e familiares, mantendo-se sempre com empolgação, mas sempre com moderação e cautela. Para não fazer alguma atitude que desagrade ao nosso Deus e desagrade aos nossos próximos. E você não venha se arrepender depois. Então torça com alegria, torça com moderação, mas não se esqueça de quem realmente você é. E não vai ser um torneio que irá definir o seu caráter. Um forte abraço e eu te aguardo na próxima quarta-feira, às 4 horas da tarde. Graças e paz.